Fez umas comprinhas de roupa que eu fiz pra Aurora A você, nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Aurora! Eu queria mostrar pra vocês as roupinhas que eu comprei pra ela recentemente Ela completou sete meses, então ela perdeu uma grande parte das roupinhas dela Eu vim comprar pela internet Num site que eu já tinha comprado uma vez Que foi quando eu tava grávida Quando eu comecei a montar o enxoval Também eu não tava saindo de casa por causa do covid E eu já tinha comprado por essa loja Então eu vou mostrar aqui pra vocês A loja que eu comprei Foi essa loja aqui Bebê Fofuxo Tá? Como a Aurora já tava na introdução Ela só tinha apenas um babador Que é o que vocês veem no vídeo Que ela ganhou de um amigo do meu esposo E aí eu vi lá no site Esse conjuntinho de três babadores Da turma da Mônica Que é da Magali e da Mônica E eu achei uma gracinha, gente Esses daqui foram R$21,99 Vem três babadores E assim, gente, ó Um bem bom material assim Olha, bem bonitinho Aqui tá escrito Melhores amigas Melhores amigas também E esse daqui muito bonitinho Eu achei, gente Acordei pra comer Achei uma gracinha Foram três babadores Eu achei que valeu super a pena R$21,90 Conjuntinho Olha, que fofura, gente Sério Ó Vem a calça Vem Um bode de manga longa Esse é de joaninhas Um bode de manga longa E um bode de manga curta Olha que gracinha Material muito bom O que eu mais gosto deles É porque o material deles É esse que estica Então dá muito mais tempo pra ela Eu comprei no tamanho G, tá? Aqui, gente Mais um conjuntinho Eu peguei uma amarela Porque ela não tem nada amarela Eu tinha ganhado Uma roupinha amarela Mas quando eu fui colocar Já não servia mais nela Fiquei super chateada Olha É da mesma forma do outro É um conjuntinho Vem um bode de manga curta Esse aqui é de cachorrinhos Deixa eu tirar a etiqueta da frente Esse é de cachorrinho Coisa mais fofa do mundo Aí vem o mijãozinho, né? Que é a calça Esse tem um tecido mais leve O outro tinha um tecido mais grosso De manga comprida também Fiz um conjuntinho Que eu comprei pra ela Esse é de unicórnio Eu achei a coisa mais linda do mundo Que gracinha, gente Um bode No mesmo estilo do outro Um bode de manga curta O mijãozinho Que é a calça E um bode de manga comprida E eram três kits desse Que eu acabei de mostrar pra vocês Tava por R$96,90 Tinha também uma promoção Que era o kit de Acho que cinco bores Dois kits de cinco bores Por R$110,00 Aí eu comprei Aproveitei também Aí vem esse Todos no tamanho G, tá? Vem esse de manga comprida Esse tem um material mais grosso Veio também Esse aqui Também de manga comprida Aí veio Esse aqui de manga curta Esse Olha que coisa mais linda, gente Essa estampa Apaixonei Lindo, lindo E mais um de manga curta Esse é de coração dele Aí eu peguei também Mais um Aí no outro kit, gente Também veio Mais um bode de manga comprida Esse de poá, gente Olha que gracinha De bolinha Veio esse Veio esse também De coelhinho Esse rosa de poá De bolinhas Também de manga comprida Veio esse liso Lindo também Eu amo essa cor E veio esse de coelhinho De manga curta E aí, gente Eu comprei Um conjuntinho Bem de frio mesmo E olha que fofura, gente Uma blusinha Com capuz De raposinha Olha que gracinha Foram essas, gente As comprinhas Que eu fiz pra Aurora Aí, pessoal Eu já trouxe as roupinhas dela Pra lavar Pra lavar as roupinhas dela Tem um baldinho aqui em casa Que é separado Esse baldinho é somente da Aurora, né É só das roupinhas dela Pra que não misture Outros tipos de produto químico Como que boa Sabão em pó Que possam causar alergia nela, né Então aqui em casa Tem esse baldinho Eu sempre uso Sabão de coco Em líquido, né Já usei o sabão de coco Que é uma ótima dica O sabão de coco Em barra ralado Você rala ele No ralador mesmo E daí Você vai E coloca ele No baldinho E vem com um pouco De água quente E daí ele derrete E fica uma maravilha também Agora eu tô testando Esse aqui Eu tô gostando bastante Aí eu lavo com esse E depois que ela saiu Dos três meses Eu comecei a usar Amaciante na roupa dela E daí eu uso esse amaciante Que é específico Pra beber Tá bom? Tchau 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 Tchau